O curso de Engenharia Ambiental tem duas características. É o profissional que trabalha mais com as questões ambientais, porém, dentro da engenharia, buscando soluções para resolver questões ligadas a problemas ambientais. Então, por isso, Engenharia Ambiental é um engenheiro que vai desenvolver máquinas, equipamentos e soluções, buscar soluções para as questões ambientais que são prementes, que são emergentes hoje no atual modo de vida que a humanidade leva. O Engenheiro Ambiental, ele é um profissional da modernidade. Ele é um profissional que visa resolver questões criadas pela humanidade. Então, ele é um profissional exigido hoje, muito exigido hoje, dentro das cidades. Então, ele tem também uma vasta gama de locais onde ele pode trabalhar, desde órgãos públicos, órgão privado, indústrias que precisam de resolver fluentes em casos ambientais, empresas, hospitais, ambientes públicos de forma geral para resolver soluções ambientais. O curso de Engenharia Ambiental da Universidade Paranaense, ele tem como vantagem a infraestrutura física. Primeiro, o corpo docente, muito bem capacitado, treinar todos os mestres, doutores. O curso, ele já possui uma infraestrutura das engenharias que vai também atender o engenheiro ambiental. O aluno que busca o curso de Engenharia Ambiental, ele quer ajudar as questões ambientais, ele já reconhece as questões sociais, prementes, que são envolvidas com a questão do meio ambiente. É um aluno, assim, mais quieto, porém muito curioso. Ele sabe que tem toda a parte da engenharia, então já é um aluno estudioso. É um aluno muito dedicado à pesquisa, porque tem que desenvolver novos produtos, novos equipamentos. A modalidade semipresencial, ela veio para contribuir com a comunidade, principalmente com os jovens ou pessoas que querem fazer um curso e não tem muita disponibilidade de tempo, principalmente, porque nem todos moram próximo da universidade. Outra facilidade dessa modalidade, outra vantagem é as metodologias ativas. É um grupo de professores muito bem treinado para fazer essas aulas. Não são aulas normais, são aulas muito bem focadas, muito bem administradas, muito bem controladas. Então, a gente atende, a gente olha todas as questões da aula para que realmente seja verificada, constatada a aprendizagem significativa do aluno.